Música Governo Japão, Rússio Timor-Leste, atorralo manutenção da infraestrutura ser a Lio-Lio Escola. Embaixador Japão e Timor-Leste, ator pedido nele e a cerimônia assinatura contrato para o projeto de construção de edifício FON, para a Escola de Ensino Básico Central Maubara, município Likissan. Diplomata japonês, Rateden, durante o governo japonês, apoia o ONU, rodeia a escola no Posto Saúde Balon e a Território Nacional. Também, Rússio Nafat, em governo Timor-Leste, atorralo manutenção da infraestrutura ser a Lio-Lio Escola. Of course, we are working together with the government and people of Timor-Leste over a long time in various areas. E aí, se for atorralo manutenção, o governo japonês apoia o infraestrutura ser a Lio-Lio Escola. Nós temos apoio de projeto de infraestrutura ser a nível de escola aqui. Apeito no Brasil é fã. Aí, se o embasador tem, se senta que a estrada não fosse a Porto ou a Aéreporta, pode ser membro de nível de escola. O Brasil é fã. Nós temos, eu me disse, para uma cidade a saúde, educação, nos queremos nos�을, Level 1, nós temos que ter benefício direitos e a comunidade e áreas remotas que são prioridades. Claro, manutenção não é um assunto que uma prioridade, um assunto que é importante, também é um ponto de vista do senhor embaixador, a gente também tem que o governo central, pelo serviço, é muito o governo local, porque o governo está sendo formado, o governo está sendo usado para o governo, e continua a tomar manutenção para o governo, assegura que o governo está sendo usado para o tempo. Então, eu acho que isso deveria ser uma das prioridades para o governo, para manter a infraestrutura durante o longo tempo. O presidente da autoridade do município Likiçá agradece para o governo do Japão também apoio na fundos no IA Plano a total orçamento para a manutenção. O governo local sempre foi a atenção para a manutenção. Para a turma, a continuação para o futuro, para a turma usava o longo prazo. Em princípio, o governo local sempre está matando para a turma orçamento para a manutenção. Isso não é o ano de 2025, não é o orçamento para a manutenção, não é o ano de escola, não é o ano de saúde, não é o ano de saúde, não é o ano de saúde pública, não é o ano de saúde. Mas agora, não é o orçamento para a manutenção, não é o ano de saúde. Orçamento Nebema Governo Japão apoia o reconstruir edifício FON Escola Ensino Básico Central Maubarane, o montante reunido no Resin. Antes, o governo Japão financia um projeto comunitário no segurança humana a mutu catosida Resin e a território nacional. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.